Tá muito apressadinho. Claro, claro. Espera até o pai te formar, te formar e sai com ele. Deus me livre! Aí, vai! Nossa, é o ouro! O último que tinha dois? Ah, o último dois foi por um. Tinha tanto, né? Eu acho que não. Não, não tem nenhuma torna não. No próximo, ok. . . . Rodrigo. . . Ah, Rodrigo! Bom, Van? Rodrigo! Martins, Martins, pra ver se ele atende. Grita aí! Martins! Fechou!